Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Luz. Bom gente, o tema vocês já viram, resolvi juntar, né? Fechamento da semana, resumo da semana de debate e uma outra abertura para a gente ver as energias e tendências para a próxima semana, tá? Então, sem muitas delongas, né? Porque o vídeo do Jayaman ficou gigante, vamos usar a abertura, vamos ver fechamento da semana, quais energias que ela fecha, né? A semana, a dona Demetrios Demi, atriz Demetrios Demi, atriz turca. Vamos lá. É, Laia, vamos ver aqui. Qual a energia da semana? A energia do corte, também a energia da liberdade. Demet, muito bem, obrigada, sendo cuidada, protegida, amada, né? Tem a Uda, manteuda. Boa energia, Demet sendo protegida. Demet se sente cuidada, tá? Tem também no fundo do baralho a energia de liberdade. Será, né? O que será? Ai, gente, pelo amor de Deus. Esse braço, ponto mesmo. Vamos lá. Vamos ver o que que rolou na semana nela. Vamos ver o resumo da semana de Demet. Você vive em minha cabeça, eu te espero. Demetrios Demi, fundo do baralho, cinco de paus, os paus quebrou. Vamos ver. O que que aconteceu com a Demet? O que aconteceu com a Demet? O que aconteceu com a Demet? Está errando, já não tá sabendo nem botar mais o calor, filha. Vamos lá. É, gente, olha, cinco de copas no corte, né? Descontentamento. E diz, meu descontentamento com o passado, seis de copas. Então, o que que ele fala, tá? Olha só, a Demécia passou por alguma situação essa semana, sabe? Que colocou ela numa saia justiça de muito o que fazer. A morte estrelas, digamos que ela, apesar da situação não ter sido boa, ela hoje, nesse momento, ela ajuda até, que foi melhor, né? A justiça, né? Aí botou tudo no lugar, tá? Uma energia de botar tudo no lugar. Alguma coisa libertou Demécia, sabe? Alguma coisa que aconteceu essa semana, ela trouxe tristeza? Trouxe. Trouxe a borracha e o medo? Trouxe. Mas, pelo menos, encerra um ciclo, encerra uma questão, encerra algo, tá? Eu vejo ela pensando muito no trabalho, não se dedicar ao trabalho, tá? E romances, por enquanto, ela não tá pensando muito, não, tá, gente? Aqui, ó, tá tentando cuidar dela mesma, tá? Tá tentando pensar mais nela, tá? Então, assim, ela fecha a semana, tá? Descontente com algumas coisas no amor por um lado, mas aliviada por outro, tá? Não sei, até onde vai esse alívio ideal ou o que de fato rolou de fim nessa situação. Vamos ver energias pra semana, tendências pra próxima semana, semana que se inicia hoje, tá no paratelo da noite, da noite, vamos lá. Gente, olha, seja lá o laiá que houve, seja lá o B.O. que houve, sabe aquele ditado, tem maios que vem pra dentro? A coisa parece que agora vai fluir, tá? É como se um ciclo se fechasse, tá? Um ciclo de alguma coisa se fechou e, sabe, apesar, é que nem um parto, né? Quando a mãe vai ter um filho, né, sente aquela dor, a dor do parto, né? As contrações dizem que é horrível, eu não sei porque meus filhos foram cesarianos. Porém, depois que sai, né, acabou a dor, então é um mal, né, um momento ruim que vem pra mim. Então, vamos ver se o tarô nos explica melhor essas questões. Vamos lá. A coisa vai fluir bem essa semana, mas nem dia bom. Vamos ver no profissional de deméstimo qual é a tendência para o profissional dela. Olha lá, viu, não falei que ela ia se dedicar ao trabalho, acho que ela já fechou alguma coisa, hein, pra frente, não sei. Dois homens trabalhando como ela, não é só. Ela é dedicada ao trabalho, tá? Algum fechamento de contratos, algumas coisas nesse sentido, tá? Também ela tratando de contratos, tá? Mas é se dedicando bastante a essa área, né? Ela é infeliz por isso, tá, gente? Algo legal aí, parece que vem aí nos caminhos de deméstimo, ela fechou pro próximo ano, não sei. Um bom trabalho, né? Uma boa energia aqui, tá bom? Então, vamos ver no amor, né? As tendências para a vida amorosa de Demete essa semana, o que vem, o que rola, o que não mora, né? Vamos lá. Demete no amor. Cavaleiro de ouro. Três de copas. Julgamento. Sete, cinco de espadas. Dá uma clarificação, tá? Não, só mais uma. Mal de ouro. Olha, gente, apesar, usar, né, de algo lá, né, ter acontecido lá na outra semana, essa semana, o que aconteceu, trouxe pra Demete um novo ar, né, uma fluidez na vida dela. Eu vejo sim, tá? Mais pra frente, Demete consertando, conseguindo resolver algumas questões amorosas, tá? Resolvendo coisas do passado, ó, nove de ouro no corte, eu diria que ela vai, ela tá se sentindo bem com ela mesma. Ela não vejo assim, é como se ela resolvesse alguma questão antiga, sabe? Ou decidir se é alguma questão antiga, que talvez ela tava indecisa, alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos ver o que mais o que ela nos traz aqui. Oito de espadas, as de copas, dois de catáculos, ah, legal. Então, parece que ela não vai mais ficar em cima do muro, nas questões amorosas, se sente mais livre, tá? O que aconteceu na semana passada, trouxe pra ela uma sensação de liberdade, uma sensação de fechamento mesmo, tá? E daqui pra frente as coisas vão ser diferentes, tá? Então, assim, eu vejo que a partir de agora, Demete e Eusebio, o que passou pra trás foi ruim, tá? O que aconteceu nos últimos dias não foi legal. Mas esse não foi legal, acabou se transformando num bem pra ela. Trouxe libertação de fartos, trouxe pra Demete, sabe? Ah, tudo bem, fechou esse ciclo, acabou, agora a gente vai fazer diferente daqui pra frente. Tô falando ela, ela vai fazer diferente daqui pra frente. Eu vejo ela feliz, tá? Assim, se sentindo bem, se sentindo leve. Essas mudanças que vão ocorrer na vida amorosa dela, que estão ocorrendo desde a semana passada pra cá, vão trazer pra Demete mudanças positivas, tá? Mudanças de alívio, tirar cargas dos ombros, sabe? Algo nesse sentido. Vamos aguardar nas questões profissionais, ela já se dedicando a um trabalho, já pensando, já tem uma coisa fechada e uma outra sendo tratada, tá? Então, tem bastante coisa à vista aí, tem coisas, um projeto dela antigo, né? Um projeto dela que ela já tinha mexido, parou e agora resolveram, né? Então, a coisa tá fluindo bem, por isso que fala aqui a carta da fluidez e da gratidão e ela fecha a semana que vem grata por tudo que ela, né? Tem passado, seja de bom, seja de ruim, no final das contas, né? Entre mortos e feridos, vencemos a guerra. É isso! Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!